A saída de Dudu do Palmeiras parece ser uma questão de tempo e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quanto o Palmeiras fica dessa negociação. Quero te atualizar também sobre Salomão Calou, atacante de 34 anos de idade, que pode virar reforço do Botafogo na próxima semana. Nesse vídeo ainda vou trazer informações sobre uma das decisões mais bizarras de todos os tempos, a possibilidade de a gente ter torcida nos Jogos no Rio de Janeiro a partir de 10 de julho. E pra fechar, Jorge Sampaoli na mira do Benfica? Como é que a diretoria do Galo vê essa questão? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, queria desejar um bom domingo a todos. E lembrar que nesse domingo, a partir das 7 e meia da noite, tem live exclusiva pra membros do canal. A partir das 8 a gente abre essa live pra todos os inscritos do canal. Então é a oportunidade de você fazer suas perguntas e ter as perguntas respondidas. O que eu não souber eu repasso pras minhas fontes. Se você quiser se tornar membro do canal, pra participar da live exclusiva é bem fácil. Só pegar na descrição desse vídeo um link, escolher um dos 5 planos que a gente disponibilizou pra vocês. E a partir daí, começar a usufruir das vantagens. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Salomão Calu, atacante de 34 anos de idade, da Costa do Marfim. Duas Copas do Mundo e uma Olimpíada no currículo. Ele tá muito perto de virar jogador do Botafogo. A tendência é que o anúncio aconteça na próxima semana. O contrato dele com o Hertha Berlin, time alemão, onde ele tá desde 2014, termina no dia 30, ou seja, na próxima terça-feira. E o próprio Calu já deu indícios nos últimos dias de que tem conversas avançadas com o Botafogo. Chegou a postar na sua rede social, na sua conta no Instagram, uma referência ao Botafogo. Pouco antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Ricardo Rottenberg, que é o homem das negociações no Botafogo. E o Ricardo confirmou que já fez uma proposta oficial e espera pro início da próxima semana uma resposta do Calu. O Marfinense tem só 7 partidas e 2 gols marcados na atual temporada. O jogador é a pior dele desde que chegou ao Hertha Berlin, atacante que não joga desde o dia 30 de novembro, mas tem um currículo bastante interessante. Jogou, por exemplo, no Chelsea, de 2006 a 2011. Também havia passado pelo Feyenoord, além de ter jogado no Lille. Foi, por exemplo, campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea. E deve chegar ao Botafogo pra receber o maior salário do elenco. Mas o Botafogo aposta na possibilidade de lucrar bastante com o atacante internacional, graças a um aumento grande dos sócios torcedores. Queria te contar também que desde que surgiu a notícia de que o Calu pode virar reforço no Botafogo, as redes sociais dele foram invadidas por torcedores botafoguenses. A média de comentários nas postagens de fotos dele no Instagram tinha mais ou menos 100 comentários por foto. A última foto foi invadida pelos botafoguenses e já registra mais de 10 mil comentários. Isso também pode ter feito com que o Calu se animasse com a perspectiva de jogar no Botafogo. E já que falei do Botafogo, queria confirmar uma informação importante. Também de acordo com o Ricardo Rottenberg, o clube sondou nos últimos dias o zagueiro Rafael Foster, que está no Ludogoritz, da Bulgária. O Benfica parece mirar agora outro estrangeiro que trabalha no futebol brasileiro. O nome em pauta é o de Jorge Sampaoli. Primeiro, eu queria te contar que o Jorge Jesus já descartou a possibilidade de trocar o Flamengo pelo Benfica aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um time muito forte que vai brigar por praticamente todos os títulos. Se voltasse ao Benfica nesse momento, certamente teria muito trabalho. O time do Bruno Lage, que deve ser demitido no fim dessa temporada, precisa de muitos reforços de olho numa evolução. Momento bastante complicado do Benfica em Portugal. Mas, voltando ao caso de Jorge Sampaoli. Técnico argentino que assinou recentemente com o Galo, de acordo com o jornal Record de Portugal, é um dos nomes, é um dos alvos do Benfica na sucessão do Bruno Lage. É bem verdade que, de acordo com o jornal português, ele não é a prioridade absoluta. Alguns nomes de técnicos bastante grandes, como Maurício Pochettino e Unai Emery, seriam alternativas. Esse jornal também colocou o Rafa Benítez, que trabalha na China, como uma possibilidade. Não acredito que o Rafa vá trocar a China por Portugal, assim como também não acho que o Pochettino vai abrir mão de alguns convites que ele já tem pra próxima temporada, entre eles, do Newcastle, pra dirigir o time português. Se não houver acordo com nenhum desses, poderia-se pensar na possibilidade de Jorge Sampaoli. Conversei um pouquinho antes de gravar esse vídeo, com uma fonte minha lá do Galo, pra saber se o Atlético Mineiro tem alguma preocupação em relação a isso. E a resposta foi de que o pessoal está absolutamente tranquilo, porque o Sampaoli tá super envolvido no projeto do Atlético. São vários os reforços já contratados a pedido do Sampaoli. Salários estão sendo colocados em dia, e há expectativa da formação de um grande time nos próximos anos. O Atlético deve confirmar na próxima semana a chegada do Júnior Alonso. Só que a questão burocrática do fim do contrato dele com o Boca impede esse anúncio. Ele tá emprestado ao Boca somente até o dia 30, até terça-feira. Então é possível que a partir de quarta, o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que pertence a um time francês, seja anunciado de forma oficial pelo Atlético Mineiro, mais 3 milhões de euros investidos. Galo, que já contratou pra essa temporada, ou melhor, desde o início da era Sampaoli, o zagueiro Bueno, por empréstimo, veio do Caximã Antlers. Os volantes, Léo Senna, do Goiás, 4 milhões e 400 mil reais. Alain Franco, que veio do Independiente Del Valle, por mais ou menos 13 milhões de reais. Além dos atacantes Keno, 13 milhões de reais. E Marrone, 20 milhões de reais. Só pra completar sobre o Sampaoli, o contrato do argentino com o Atlético só termina em dezembro de 2021, e a multa pros dois lados. Se o Sampaoli quiser deixar o Atlético, ele vai ter de desembolsar uma boa quantia. Ele não, né? O clube que o contratar vai ter de embolsar o Atlético Mineiro. Foi a garantia que o Atlético quis. Preocupado com a possibilidade de assédio justamente de clubes europeus, mas se o Galo decidir demití-lo, também vai ter de desembolsar uma bolada pro técnico argentino, que tem salário na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês. 500 mil pagos pelo Atlético Mineiro, e outros 700 mil pagos por Rubens Menin, dono da construtora MRV. Cheguei a gravar um vídeo em que eu conto um pouquinho da fortuna que o Rubens Menin tem, que faz com que ele se torne um cara muito mais rico e capaz de investir muito mais do que a Leila Pereira do Palmeiras. Parece ser questão de horas pra que a passagem de Dudu pelo Palmeiras chegue ao fim. Se a proposta vinda do Aldo Aiu for confirmada, for oficializada, ele vai deixar o Palmeiras. Tanto o Dudu quanto o Palmeiras já acenaram de forma positiva em relação aos números oferecidos pelo clube do Catar, clube que tem como dono um dos caras mais ricos do mundo, o mesmo que a dona do PSG. Queria te trazer alguns números e explicar quanto o Palmeiras fica, caso essa venda seja confirmada. A proposta oficial é de 13 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros de bônus, que totalizam 15 milhões de euros ou 92 milhões de reais. Vamos trabalhar com os 13 milhões de euros garantidos nessa negociação. Esses 13 milhões de euros equivalem a 80 milhões de reais. O Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos, mas vai ter de desembolsar mais ou menos 15 milhões de reais com a Crefisa da Leila Pereira, tudo porque foi ela quem adiantou ou quem comprou 50% dos direitos econômicos. Só pra você entender bem essa história. Quando o Dudu chega ao Palmeiras em 2015, o Palmeiras deposita 3 milhões de euros na conta do Dinamo de Kiev pra ficar com 50% dos direitos econômicos. Dois anos depois, o Palmeiras compra os outros 50%, a Leila paga 3 milhões de euros ao Dinamo de Kiev e mais 700 mil euros de impostos pra que o negócio fosse fechado. E por conta desses 3 milhões e 700 mil euros, criou-se uma dívida do Palmeiras para com a Leila Pereira de 13 milhões de reais. Com juros e correção monetária, esse valor bate na casa dos 15 milhões de reais e é essa grana que o Palmeiras tem de desembolsar pra Leila assim que confirmar a venda do Dudu. 80 milhões garantidos com o negócio, menos 15 repassados a Leila e o Palmeiras vai ficar com 65 milhões de reais por um atacante de 28 anos de idade. Essa venda por si só já garante com que o Palmeiras bata a meta estabelecida de venda de jogadores pra toda a temporada de acordo com o orçamento do clube. O Palmeiras tinha a previsão de fatorar 60 milhões com transferências de atletas. O que esse orçamento não contava é com a crise causada pelo coronavírus e por conta disso, certamente o Palmeiras vai precisar de mais vendas pra conseguir cobrir algumas outras despesas ou algumas receitas que não serão alcançadas como por exemplo bilheteria e sócio-torcedor. O Palmeiras estimava faturar com bilheteria 64 milhões de reais e mais 55 milhões de reais com o Avante. A bilheteria certamente vai ser comprometida assim como o Avante, que não para de perder sócios-torcedores. Ao longo do sábado eu conversei com duas pessoas do Palmeiras pra entender por que o clube tá vendendo o Dudu, o grande ídolo do torcedor palmeirense. A primeira delas diz respeito à palavra que o Maurício Gagliotti havia dado pro Dudu. Na última proposta que chegou da China, o Palmeiras prometeu que se a oferta, que se viesse uma oferta superior a 12 milhões de euros faria negócio com o jogador. E é isso que tá acontecendo agora. O segundo motivo é a vontade do Dudu, de deixar o Palmeiras, de deixar o Brasil. Ele vai ter a oportunidade de ganhar muito mais do que os 2 milhões e 100 mil reais atuais no Palmeiras. O salário dele praticamente vai dobrar. E além disso, ele ainda vai se livrar ou vai se distanciar de algo que tem causado enorme dor de cabeça, a separação da sua ex-esposa, que chegou a fazer um boletim de ocorrência nessa última semana, acusando o Dudu de agredi-la. Bora repercutir a notícia mais bizarra que eu já comentei desde a abertura aqui do canal do Nicola em dezembro de 2018. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, publicou no Diário Oficial da última sexta-feira, na noite da última sexta-feira, uma autorização pra volta do público aos estádios no Rio de Janeiro a partir de 10 de julho. Sim, em meio ao auge da pandemia no Brasil, com gente morrendo demais no Rio de Janeiro, com quase 10 mil mortes registradas desde o início da pandemia, foram 306 nas últimas 24 horas e 108 mil casos confirmados de Covid-19 no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio determinou ou autorizou a abertura dos estádios pra receber públicos a partir de 10 de julho. Na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha, todos os jogos acontecendo com portões rechados. Na França e na Irlanda, o campeonato foi terminado. As autoridades entenderam que o assunto era tão sério que determinaram a suspensão, o cancelamento das últimas rodadas e o campeonato não vai terminar da forma habitual. Mas aqui no Rio de Janeiro, além da volta do campeonato carioca acontecer muito antes do que o programado, do previsto, a gente ainda vai ter a partir do dia 10 de julho presença de público nos estádios do Rio de Janeiro. Essa determinação, essa autorização prevê alguns detalhes importantes. Um terço da capacidade dos estádios, vendas de ingressos online e distanciamento de 4 metros quadrados pros torcedores presentes no estádio. Com essa determinação de um terço da capacidade, a gente pode ter, acredite, 22 mil pessoas no Maracanã, mais 7 mil pessoas em São Januário, 14 mil pessoas no Nilton Santos. E essa história vai piorar ainda mais a partir de agora. É que a partir de 1º de agosto, dois terços da capacidade dos estádios serão liberadas pra receber torcedores. Isso tudo em meio ao auge da pandemia do coronavírus em território brasileiro. Em 16 de agosto, a gente não deve ter restrição alguma de público no Rio de Janeiro. Parabéns às autoridades do Rio e parabéns aos clubes, se é que algum clube tem interferência nessa decisão do Marcelo Crivella. E imagino, me permitam imaginar, que possa ter existido pressão dos clubes pra liberação de público. O que mostra que não tem ninguém preocupado com a vida do ser humano. Só pra você entender um pouquinho da desconexão do Rio de Janeiro em relação a outros estados do país. Em São Paulo, a tendência que a gente deve ter o Campeonato Paulista sendo retomado, obviamente, sem torcida, no fim do mês de julho. No Rio Grande do Sul ainda não há uma previsão definida. As autoridades regrediram, depois de autorizarem Grêmio e Inter a treinar por bastante tempo, por conta do aumento do número de casos, o Grêmio e o Inter voltaram a deixar de treinar de forma coletiva. E não há uma definição em relação à data, à volta do Campeonato Gaúcho. E no Rio de Janeiro, além de a bola estar rolando, nesse domingo vai ter um monte de jogo. A gente vai ter, a partir de 10 de julho, liberação de torcida. Tá tudo absolutamente errado. Mas, queria saber a sua opinião. Pelo menos essa é a minha, né? Eu acho que tá tudo errado. Queria saber a sua opinião. Use o espaço pra comentários pra dizer o que você pensa a respeito dessa medida. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje, no vídeo desse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho pra ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, por falar em live, sete e meia da noite. Tem live exclusiva pra membros do canal do Nicola, nas categorias Camisa 10, Crack, Lenda Mundial e Bola de Ouro. A partir das oito da noite, liberado pra todo mundo que é inscrito, que é membro, que não é inscrito, que não é membro. A ideia é que vocês perguntem, eu responda, o que eu não souber responder. Vou repassar as minhas fontes via WhatsApp. A gente se vê de noite, tá bom? Abração, tchau, tchau!